E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer com o resultado das eleições focado no mercado automotivo que é o que todo mundo aqui autoentusiastas gostam. E sim, muita gente tem me perguntado muito lá no meu Instagram, Ian, o que vai acontecer com o resultado das eleições, vai subir o preço dos carros, vai abaixar o preço dos carros, o que vai acontecer? Bom galera, nesse vídeo eu vou explanar um pouco para vocês e vocês vão ficar um pouco mais por dentro do possível resultado disso. Galera, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e também se inscreva no canal porque nós estamos quase chegando aos 400 mil inscritos. Época de eleições é sempre a mesma coisa, muita insegurança, incerteza e várias perguntas sobre inúmeros assuntos onde o país chegará e o que acontecerá se passam pela cabeça de todo mundo. Nós, autoentusiastas, além de nos preocuparmos com impostos, juros e coisas do tipo, também sempre ficamos com uma pulga atrás da orelha pensando no que acontecerá com o setor automotivo, que junto da economia do país sempre sofre com a instabilidade e claro, somos nós quem pagamos o pato. Não tem como não parar e comparar com os últimos mandatos e vamos focar nos dois últimos que são os mais recentes. O dólar é basicamente quem comanda o mercado automotivo e em janeiro de 2015, quando o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff começou, o dólar era cotado em R$ 2,63, porém, no fim do ano de dezembro, o mesmo já atingia os R$ 3,87. Em 2016, com as Olimpíadas, o foco aqui para o país foi grande e nós acabamos tendo um grande fluxo de turismo, o que favoreceu muito a economia e mesmo com o impeachment de Dilma e Michel Temer ter assumido o mandato, o dólar em janeiro de 2016 custava R$ 4,05 e no final do ano, em dezembro, o mesmo já atingia os R$ 3,35, o que foi muito bom, porém, ressaltando que se não fossem as Olimpíadas, poderia ter sido bem pior. Mais pra frente, em 2018, até as eleições, o dólar se manteve bem na casa dos R$ 3, variando até no máximo R$ 3,80, porém, quando a época das eleições chegaram, assim como hoje em dia, o dólar subiu bastante. Em setembro de 2018, o dólar atingiu R$ 4,11 e ficou nesta casa até o primeiro turno. No começo de 2019, após a posse do atual presidente Jair Bolsonaro, o dólar teve uma queda grande e em janeiro custava R$ 3,73, mas em agosto, ele já atingiu os R$ 4,04 e fechou o primeiro ano do presidente nos R$ 4,13. De 2020 para frente, não só o Brasil, mas o mundo todo sofreu com a pandemia causada pelo coronavírus, e inúmeras grandes empresas fecharam ou limitaram suas produções, produções estas que eram distribuídas a níveis mundiais e fez com que em simplesmente todos os setores, muitas coisas ficassem em falta. E com isso, 2020, que abriu o ano em janeiro com o dólar em R$ 4,16, fechou o mesmo ano em R$ 5,14 em dezembro. Em 2021, foi quando o mundo todo e o Brasil mais sofreram com a falta de produtos importados, a grande maioria deles vindos da China, e o dólar abria o ano em janeiro custando seus R$ 5,35, e em dezembro ele atingiu R$ 5,65. Embora este ano a economia tenha se estabilizado mais, outro fator também serviu para o dólar e também o euro abaixarem, e estamos falando da guerra entre a Ucrânia e Rússia. Em janeiro de 2022, o dólar abriu o ano custando R$ 5,53, mas em março ele chegou a uma grande queda e atingiu R$ 4,96, e o mesmo chegou a impressionantes R$ 4,76 no mês de abril. Tudo isso fez o país dar uma bela alavancada, porém, conforme estamos chegando cada vez mais perto das eleições, o dólar já voltou a subir e na cotação durante a data de publicação deste vídeo, no dia 21 de setembro de 2022, o dólar está custando R$ 5,19. Daí vocês me perguntam, mas Ian, o que o dólar tem ou terá a ver com o valor dos carros e do setor automotivo após as eleições? Bom pessoal, como já foi dito, hoje o dólar comanda a economia mundial, e é a moeda mais utilizada ao redor do globo, e sim, pode causar alterações em simplesmente tudo, até mesmo nas mínimas coisas do seu dia a dia que você nem parou para pensar. Um fato interessante recente é que mesmo com o IPI, que teve uma redução total de 35% e que chegou aos 25% nos carros, tiveram veículos caríssimos como um Corolla, que não chegou a baixar nem R$ 3 mil zero quilômetro, e isso é digno de piada. Voltando a dizer como é o dólar que comanda o valor final no meio automotivo, um bom exemplo é que os combustíveis que nós temos, mesmo sendo produzidos por aqui, eles são cotados em dólar, que é a moeda global, e se o dólar está alto, o combustível automaticamente sobe junto. Inúmeros componentes de veículos como semicondutores, peças, essas que infelizmente o Brasil não tem mão de obra para produzir por aqui, vem todos importados, e a falta deles no mundo somando a alta do dólar, fez com que hoje um Chevrolet Onix custe R$ 110 mil, e ficasse tanto tempo sem a Chevrolet ter como produzi-lo, por causa das paralisações lá na China. Hoje, as peças de reposição em autorizadas estão astronomicamente mais caras, devido ao valor pago pela importação dessas peças que nós não temos por aqui. E claro, não podemos esquecer dos próprios carros importados. Nós temos vários veículos importados, e alguns exemplos são o Ram 1500 Rebel, Honda CR-V, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, focando nesses veículos que são importados dos Estados Unidos, e alguns tiveram uma disparada em preços, como o Mustang e Camaro, que há cerca de três anos atrás custavam seus R$ 300 mil, e hoje passam dos R$ 500 mil depois da alta do dólar. O CR-V também custava em torno de R$ 190 mil, isso lá atrás em 2018, e hoje ele não sai por menos de R$ 300 mil zero quilômetro. Já as Ram da vida, que vieram importadas no pico do dólar, chegaram sofrendo com os altos preços, se não custariam bem menos hoje em dia. Então, já deu para ver que é o dólar que influencia, e muito no mercado automotivo. Fazendo uma análise, é óbvio que o ano eleitoral, conforme cada vez mais chega perto das eleições, deixa o mercado bastante instável, afinal, a decisão por um dirigente para comandar uma nação, é algo de responsabilidade altíssima, e uma escolha errada, pode sim colocar o país em crise, como já aconteceu várias e várias vezes aqui no Brasil, durante décadas e décadas. Então sim, o resultado das eleições vai sim interferir no valor dos carros zero quilômetro, pois o começo de um novo governo gera muitas incertezas, e conforme o tempo vai passando, o dólar se estabiliza, assim como a incerteza e a confiança dos brasileiros sobre o governante. Ou não, não é mesmo? Então galera, eu sinceramente não acredito que esta seja a melhor hora para se adquirir um veículo zero quilômetro hoje, já que os valores vão subir ainda mais, e com isso, vale muito mais a pena você ter certeza, do que fazer um grande investimento, sentindo-se inseguro, já que isso é praticamente um tiro no escuro. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse vídeo? Não se esquece de curtir aqui embaixo, comenta também a sua opinião, se inscreva aqui no canal para a gente atingir logo os 400 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti